E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, deixa o like, se inscreva no canal, certo? Se você ainda não for inscrito, deixa a moral pra nós aí. E hoje eu realizei um sonho. Oito horas da manhã eu estava realizando um sonho. Eu vi que te vi, Wander. Pois é. Agora eu comprei um piano digital, irmão. Tá ligado? Oxe, daquela era digital? Não, piano digital. Eu não comprei um teclado. Isso aqui é um teclado, ó. Isso aqui é um teclado, certo? Eu comprei um piano. Piano digital. O bicho é desse tamanho aqui, ó. Qual que é a diferença? Da Roland. Da Roland. A diferença é que você... Ele simula melhor um piloto. Obviamente ele nunca vai ser um piano piano, né? Porque o piano piano ele é acústico. Mas ele é o que chega mais próximo de um piano mesmo. Quanto é um piano? Só tem uma coisa que eu não gostei, mas eu paguei tão barato nele, vai, que não dava pra reclamar. Tá ligado? Que é que ele tem as teclas leve demais. Então, depois eu vou tentar abrir ele pra ver se eu consigo deixá-las mais pesadas. Tá ligado? Mas tirando isso, perfeito, velho. Perfeito. Não sei se é porque ele também é antigo, ele deve ter uns sete anos já. Mas só muda o quê? O som? Não, o som muda. Pra caralho. Muda o som, muda o fato de que ele é maior. E quanto é um piano? Entendeu? Ah, um desse daí ia pagar uns dois, dois e meio. Não, um piano mesmo. Aqueles que é... Dez. Que é madeirado e tudo mais. Um vagabundo, dez. Você teria um piano? Teria. O dia que eu tiver a minha casa, minha casa mesmo, eu vou ter um. Não de cauda, vou ter um de armário, mas vou ter. De armário é o quê? De armário é aquele que ocupa menos espaço. O de cauda é o cauda mesmo. Sei. Não, e fora que você ainda tem manutenção, essas coisas. Mas eu, se Deus quiser, eu vou ter, velho. Vai ter um piano, vai pagar mesmo dez conto no piano? Sem remorso nenhuma. Não, o senhor tá zoando. Você vai pagar dez conto no piano? Tô te falando. Eu já tô com os dois contos. E os remédios que o senhor precisa, que é quinhentos conto, foda. Não, não preciso, não. É só comer banana. Comer banana e mamão. Não, porque eu vendi minhas Airsoft, tá ligado? Eu tinha umas Airsoft, já tinha uma cota que eu tava querendo vender, aí vendi pro Barbosa. Eu já tava com... Vendi por um conto e meio. Só ia botar mais quinhentos e aí eu ia pegar um tecladão da Yamaha. Eu não tava na pira de pegar um piano, porque o piano normalmente, mano, é... Quando o cara quer vender pra jogar fora, ele vende por dois mil, velho. Tá ligado? Então, tipo, eu não tava na pira de pegar um piano, tava na pira de pegar um tecladão da Yamaha. Já tava certo de eu pegar. Aí eu vasculhando lá os grupos de Facebook, eu achei esse piano. Aí eu falei, mano, tá barato, eu paguei oitocentos e cinquenta pau, velho. Ele tava novecentos e cinquenta. Aí eu falei, aí... Olhei assim, falei, essa porra é golpe, velho. Onde que tá? Aí tá, perguntei o endereço e tal. Tá aqui do lado, na moca. Aí eu falei, tal lugar. Ele falou, tal. Esse prédio aqui, ó. Falou, é. Aí eu falei assim, ó, se você me der um desconto, eu vou buscar amanhã. Mano, novecentos e cinquenta pau, velho. Eu já tava muito no lucro. Aí eu falei, se você me der um desconto, eu vou buscar amanhã. Aí ela falou, ó, o mínimo que eu consigo fazer é oitocentos e cinquenta pau. Falei, demorou. Amanhã de manhã eu tô aí. Oito horas da manhã eu tava comprando. Tá ligado? Tá ligado? Aqui na Bresser. Do lado onde o Felps morava. Ali em frente ao metrô, Bresser mesmo. Em frente. Sai do bagulho e já tá no metrô. Falando em novecentos e cinquenta pau, qual foi o máximo que o senhor já pagou de pensão? Eu lembro muito bem do que eu lembro. Não, foi quatrocentos. Foi trezentos reais. Ali na beirola do fim? Foi trezentos reais. Eu pegava. Esqueceu que eu ia lá? Não lembro se foi trezentos contos. Foi trezentos contos. Trezentas pilas? Foi trezentos. Em dois mil e dezoito, uma micharia. Então por que doía tanto? Foi uma micharia. Não dava pra fazer nada com trezentos contos. Então por que doía tanto? Doía o quê? No bolso. No bolso do senhor? É. Aí, ó, se o senhor não ganha... No bolso doía. Se o senhor não ganha o suficiente pra pagar trezentos. Irmão, eu pago trezentos. Se eu pagasse trezentos de pensão com o salário que eu tenho, eu estaria... Estaria tranquilo. Eu estaria empinando um pinto aos finais de semana. Acho bom que você não faça um pinto, não. Ela puxa o seu imposto aí e ela vai falar... Não, 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 não. Ela vai fazer igual a sua mãe. Vai falar, não, o Kaique tem posses. O pai dele tem isso e isso. Tipo assim, o Kaique tem posses. Aí fala, não, o pai dele tem isso e isso. O pai dele acabou de comprar um piano. Um piano. O piano. Não vai nem falar um piano. Vai falar o piano. Não é tecladinha e amarra, não. Ele comprou um Roland. Não é nem o Roland. Ele vai falar que comprou um Roland. Parente do Tom. É, do Tom Roland. Sabe do Spider-Man? Ele comprou isso. Mas, ó, vamos ver. Deixa eu já dar um salve na galera aqui. Porque é o seguinte. A gente achou um vídeo aqui da hora pra fazer o react. Mas o problema é que o maldito que postou esse vídeo postou com a música da Beyoncé. Foi o MSP. Tá ligado? Movimento sem picanha. Olha os lugares onde a gente tá indo buscar conteúdo. E aí, o que que acontece? Vocês vão ter que ficar com um som bem meia boca. Porque eu não vou poder abrir o som pro computador. Vou abrir o som da caixa de som. Ou seja, o microfone vai pegar o som da caixa de som. O que significa que o som vai sair meio zoadinho. Que é pra gente dar sorte aqui do YouTube não embaçar. Não identificar, moço. Não identificar. Mas aqui dá pra gente já dar o spoiler da coisa. Tá essa moça bonita aqui. Que foi cobrar a pensão de um rapazote que ficou cinco anos com ela. Mas, 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 e aí vem o mas, mas, que não é o pai da criança. Não é o pai. Não é o pai da criança. E na verdade ele tá escondido dentro da casa. Porque ela tá cobrando a avó, né? Que é a avó postiça, né? É a avó postiça, né? É a avó postiça. É, porque a avó, se puxar o DNA também não é a avó da criança. É a avó postiça da criança. Não, a mãe, a mãe dele. A mãe dele é o que da criança? A avó da criança. É, a avó postiça, a avó postiça da criança, tá ligado? Então vamos lá aqui, ó. Mas aí vocês vão ler a legenda, irmão. Tá ligado? Não, de cara a gente já viu o quanto essa mulher é nova. Quantos anos tem esse malandro, velho? Tá ligado? Porque ela é nova, ó. Essa mulher tem o quê? Quarentão? Ah, também, quarentão. Se ela fez igual a mim, que fez o filho cedo também, é, é. Tá vendo? Eu tô fazendo a conta errada também. Não, mas deixa aquele microfone mais perto, então. Vamos ver. Pra completar, a música tá mais alta que a voz, velho. É, pra acabar de fuder, a música tá mais alta que a voz. Que é o cabaço que edita, né? Sabe o que é pior? Sabe o que é pior? Pra mim, ela só quer o cabra de volta. Isso tá me cheirando aí, eu quero esse homem de volta. Isso tá me cheirando aí, ele terminou e eu não queria que acabasse. Agora eu vou te fuder porque você terminou. E agora eu vou te fuder porque você terminou comigo. É. Tá ligado? Olha lá. O Ricardo tá nessa hora falando, Deus, por favor. O Ricardo tá igual o Cacá quando ele terminou. Deus, por favor, Deus, mentira, Deus. Mano, quantas vezes a gente já não falou sobre isso, irmão? Conheceu, ficou, namorou, casou, engravidou. No caso dele, foi... Mano, pela idade, velho. Conheci com o filho, caí pra dentro daquele bumbum e já era, velho. Foi só o que o Ricardo viu, mano. Aí o Ricardo deve ser o maior cabaço. Que, tipo assim, mano, não enfrentou outras minas, não enfrentou outras situações. Porque são os dois novos, mano. Essa mina é novinha, mano. É. Essa mina deve ter o quê, mano? O filho dela tem cinco anos, velho. Cinco anos, ela deve ter 25, velho. É. Ela deve ter 25. Ou 23 e fez com 17. É, mano. Exato. Aí o Ricardo chegou lá, o moleque já devia ter um, dois anos. Um, dois anos. Puta que pariu, velho. Sabe o que é pior de tudo, mano? Ela tem razão, velho. Legalmente ela tem razão. Legalmente ela tem razão, mano. Legalmente ela tem razão. Não tem boi, mano. Várias advogadas já... Mano, hoje em dia, Ricardo, não dá pra você dizer que você não sabia. Não. Ô, mano, na minha época, sei lá, antes da internet, a gente até dava um ponto, porque isso era um assunto que era falado de vez em nunca na televisão. Mas hoje em dia, porra, tá aí o headcast aí, o do outro lado da jaqueta e o canal do... Projeto Conselho. Projeto Conselho, tá ligado? Porra, mano. Hoje em dia não dá, irmão. Hoje em dia não dá. Tá o meu canal aqui, que quantas vezes... E eu aqui, eu não sou nem o cara que vai ficar, não, porque ele não... Não, ele não deveria pagar. Não, mano, se fudeu. Eu sou o cara que vai falar, se fudeu. Acabou, filhão. 18 anos agora de pensão e já era. Você não voltar com ela, irmão. Você pode virar as costas e ignorar ela. Não, se voltar vai ser pior. Não, na boa. Não vai, velho. Vai por mim. Se juntar, vai ser pior. Será? Vai. Caique do céu, Ricardo... Ricardo, assiste esse vídeo e segue o meu conselho. O filho da pensão é muito mais barato do que o filho que mora com você. Pelo amor de Deus, Ricardo do céu... Esse vídeo tem que chegar no Ricardo, velho. Porque o Ricardo... Aquela mina tem um popote. O Ricardo vai querer voltar, velho. Porque o Ricardo tem a... Se a mãe foi atender ao invés do Ricardo, o Ricardo já é meio cabaço. É, o Ricardo já falou, mano... O Ricardo é cabaço. Resolve pra mim. O Ricardo é cabaço. O Ricardo, se olhar ali, mano... Puta, mano. Puta, que pariu, irmão. Mano, ó, ontem... Ontem não, acho que é ontem de ontem. Eu tava jogando o Valorant com um parceirinho nosso que joga também. Aí eu... O nick dele é mascote, tá ligado? Só que eu não sei colocar o nome dele, que eu só chamo ele de mascote. Aí eu falei... Aí o mascote tava trocando ideia. Eu falei, aí, mascote, já foi casado? Qual que é a fita? Ele tava falando, tipo, do... Da ex-mulher dele, né? Ele falou, ah, mano, minha ex, não sei o que, não sei o que. Eu falei, mas você já foi casado? Ele já, mano. Fiquei cinco anos. Mano, a mesma história do Ricardo. A mesma história do Ricardo. Pode até que seja ele. A mesma história do Ricardo. Fiquei cinco anos com ela, mano. Aí eu falei, caralho, mano. E você tem filha? Ele, eu não, mas ela tem. Aí quando eu falei isso, eu falei, você tá pagando pensão? Aí ele falou, mano, ela não quis que eu pagasse. Deixou bem claro que não ia na justiça e nem ia pagar. Mas os meninos têm pai? Os meninos têm pai? Tem. Entendeu? Aí eu falei, um só. Não, os dois têm que pagar. Aí eu falei, mano... Esse é o louco da história. Aí eu falei, mano, porque você tá ligado que existe um bagulho de sócio-afetivo. Ele falou, não, lógico que eu sei, pô. Exato. Quando eu entrei com ela, quando eu comecei a namorar com ela, a gente casou. E eu já sabia que isso daí podia acontecer. Só que ela não quis. Já que ela não quis, eu também não quis forçar nada, né? Eu vou pagar já que ela não quis, né? Então ele não pagou. Mas o pai paga. Mas ele poderia pagar também. Duas pensão. Ela poderia receber... Porque, mano, o que as pessoas têm que entender é onde eu acho que os canais de Redpill erram. Erram feio. Porque os caras falam o seguinte. Ah, mas a mãe solo, a mãe... Não, não é essa a questão, velho. Não é essa a questão. O que eu sempre falo aqui? Eu falo assim, mano, uma coisa... É a mulher. Outra coisa é a criança. É mais ou menos parecido com você colocar ela dentro da tua casa. Uma coisa é a tua namorada. Outra coisa é a mulher que vive com você. É bem diferente. Ah, mas como é que eu vou namorar com a mina sem dar a chave da... Mano, é deixar muito claro. A casa é a sua casa, certo? Não é a casa dela. O que significa que se você mora num prédio, ela tem que interfonar dizendo, estou chegando. Porque se ela ficar nessa de ela chegou e o porteiro olhar pra cara dela e já abrir a porta, é um abraço. O porteiro vai ser levado de pequeno. É, mano, o mundo é esse. Tipo assim, a informação tá chegando pra ela, você tá enxergando pra você... Tá enxergando pra você... Tá chegando... Enxergando não. Chegando pra você também, irmão. Não tem boi, mano. Pra que que você vai se meter... Mano, uma coisa... Mas no caso dele é pior, sabe por quê? Porque ele tem cinco anos com essa menina. Juntou cinco anos. Ele tem cinco anos com essa menina. Provavelmente esse filho dessa menina deve ter no máximo seis ou sete. É. Não deve ter mais do que isso daí. Por aí. Então, o filho dela pegou ele como referência, como homem. Exato. E aí é um abraço. E aí tem que entender... O filho dela, desde pequenininho, viu ele como pai. E o que os homens têm que entender é o seguinte, essa lei não é feita pra ela. Essa lei é feita pra você. Existe a lei dela também, viu? Porque se ela chegar e meter que... Se ela provar que o... É Ricardo ou Rafael? Ricardo, né? Se ela provar que o Ricardo era o arrimo de família da casa, tá ligado? Era o arrimo de família da casa, ela consegue uma pensão também pra ela. Se o Ricardo tiver uma bala. Mas se o Ricardo voltou pra casa da mãe, significa que o Ricardo só tem um Playstation e um tênis. Ao mesmo tempo que pode acontecer ao contrário. Porque se você tiver mais condições do que sua mulher e conseguir a guarda do seu filho, só a mulher tem que pagar a pensão pro seu filho. Exato. Sua ex-mulher, no caso. Assim como também é o seguinte, o Ricardo agora pode pleitear visita com a criança e tal, não sei o quê. Mas se o Ricardo não quer nem pagar a pensão, significa que o Ricardo não quer saber de criar o filho lá que ele... Mano, mas o bagulho é o seguinte, velho. Eu conheço um monte de mães solo, velho. Um monte. Tudo com filho, tipo, de um ano, dois anos de idade. Velho, pra você se envolver com ela... E se envolver, que eu digo, é namorar a ponto de casar. Ou morar junto ou ter algo do tipo, você tem que ter na sua cabeça... Uma certeza muito foda. Que aquela criança você vai criar como filho. É, exatamente. Você vai ter que entrar na vida dela e vai ter que ser o pai daquela criança. Mesmo aquela criança tendo um pai, você não vai ser o padrasto. Não vai. Você vai ser o pai daquela criança. Aquela criança vai ter dois pais. Vai ter dois pais. E não adianta o pai da criança falar, eu sou o pai e eu que mando tudo. Não, é assim. Porque se ela tá vivendo debaixo do teu teto... Ela vai ter que te obedecer também. Vai, vai ter. E a mãe tem que saber muito claro isso. A mãe tem que ter isso muito claro, você tem que ter isso muito claro. E você tem que perceber que você tem um vínculo com essa criança a ponto disso se fortalecer. O pior ainda é quando você chega na vida de uma mulher e tem um filho recém-nascido ou de um ano, onde a cabeça dele ainda tá formando, ele ainda tá pegando... É pior ainda, que eu acho que é o caso do Ricardo. Que eu acho que é o caso do Ricardo. É o caso do Ricardo. Quando você pega uma mãe que tem uma... Vai, sei lá, uma menina de sete anos, que é mais inteligente. Uma menina de sete anos, ela já entende que ela tem um pai e ela já entende que aquele é o namorado da mãe dela. É isso aí. Não é o pai dela. Não é o pai dela. Então, tipo assim, ela consegue ainda ter o discernimento de ter o carinho afetivo. Uma coisa que tem que deixar claro também. Como que se prova o sócio afetivo? Esse exemplo que você deu foi bom. Sim. Por quê? Porque o sócio afetivo é quando você tem uma relação íntima com a criança. Sim. Não é, por exemplo, assim, ó, você tá namorando com a mãe da criança, ah, e a gente foi no cinema e a criança foi junto. Ela é uma acompanhante no cinema. Sim. Sócio afetivo é, por exemplo, a criança tá na escola particular. E você tá pagando aquela escola particular, você tem uma relação íntima com aquela criança. Ah, e a criança, sei lá, a criança tá aprendendo música e você tá lá vivendo na casa dela. Você dá ordem pra essa criança? A criança tem respeito por você? A criança te enxerga como alguém relevante dentro da casa? Você tem uma relação de intimidade com aquela criança. Não quer dizer também, ah, então, ah, eu tô pegando uma mulher que ela é mãe solteira. Ela tem um filho. Beleza, você tá pegando ela. Você tem relação com essa criança? Você sai com essa criança? Você não sei o quê? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A doutora Jamile, que é a doutora dos homens lá, que nem a gente brinca, né? A doutora dos homens. Quando eu entrevistei ela, ela contou, ela falou assim, ó, negão, eu tenho um namorado e meu namorado não tem relação nenhuma com meu filho. Nem quero que eles tenham. Ou seja, ela tem um namorado e o filho, tanto que parece que ele queria que ela se mudasse, ela falou, não, não vou. Não vou porque eu tenho meu filho aqui e tal, não sei o que, não vou. Entendeu? Então, tipo assim, essa é a diferença. O que que acontece com alguns homens? Tá ligado? Ele sente o cheiro de uma xereca e aí ele... É o K9 do homem. É. Tá ligado? É o K9 do homem. Ali ele não enxerga mais nada. Cara, e o pior de tudo... Ele não enxerga que ele... Ele não enxerga... Ele enxerga que ele tem que ser legal com aquela criança porque ele tem que agradar a mãe. Ele enxerga... Mano, você tem que ser legal com a criança porque você gostou da criança. E o mal do homem... Porque se não, filho, você vai pagar a pensão de um filho que não é seu. O que não falta é uma mina que é engravida, ela tem um filho e a bicha, às vezes... A gravidez nem afetou ela. Ela continua boazuda do jeito que ela era, continua gostosona, só que ela tá no nível vulnerável quando ela tá mãe solo. Não tô falando todas, mas tem umas que estão no nível vulnerável, então ela pode ser gostosa o que for. Cara, pode ser a capa da gaita ou feio que sou o cabrão. Se o cara chegar com qualquer ideia nela, ela junta com esse cara porque ela tá tipo mãe solo, tá ligado? E às vezes esse cara fala, cara, eu nunca vou ter uma mina dessa na minha vida. E é nessa que ele fica igual o Ricardo, passa cinco anos com ela e depois ele, sei lá... Aí passa cinco anos, ela termina esse período que ela tava meio baqueada e ela começa a se arrumar e tal, ela começa a olhar pro Ricardo e falar assim, meu Deus, olha onde eu amarrei meu burro. Onde eu amarrei meu burro. Onde eu amarrei meu burro, tá ligado? Mas eu acho que nesse caso do Ricardo aí, não foi isso que aconteceu, não foi ela que meteu o pé no Ricardo, não. Eu acho que é o contrário. Eu apostaria que foi o Ricardo que meteu o pé. E ela falou, quer saber, eu vou te fuder. Quer saber, eu vou te fuder. Porque mulher, malandro... Não é uma questão de ser mulher. É uma questão de... Mano, da mesma forma que você tem o canal tipo do Isaac, que dá um salve no cara, você tem o canal das mulheres que também dá um salve. A informação tá aqui pra todo mundo. Você tá aqui no seu vídeo de dancinha aqui, ó. Tá, vídeo de dancinha, corte do pó de pá, corte do canal do negão. De repente cai lá o corte da doutora loira lá, que a pergunta é, tenho um filho com um homem, mas acabei de me separar do meu namorado, posso cobrar pensão do meu namorado? E a doutora fala assim, pode. Se você provar que ele tem um vínculo afetivo com a criança, pode. A mulher, assiste esse vídeo aqui, o que ela vai fazer? Ela vai fazer, opa, peraí, estou perdendo, entre aspas, estou perdendo dinheiro. Você entendeu? É isso que vai dar na cabeça dela. Como eu disse, mano, a lei não é feita pra mãe, a lei é feita pra criança. E pra mim, essa lei tá certa. Ela faz sentido pra mim, porque quando é uma criança, se você... Se a criança tem um vínculo, uma criança, ela tem um vínculo com aquele cara, tá certo, mano. Eu acho que se o pai já paga, você não tem que pagar. Hum? Se o pai já paga, você não tem que pagar. É, aí já tem um adendo. É, aí já tem um adendo. Se o pai da criança é verdadeiro, se ela tem pai... Nesse caso, nesse caso, você tem razão. Se ela tem pai registrado no cartório e o pai paga a pensão, o namorado que ela namorou, pode ser quantos anos, não tem que pagar. Mas a lei diz que tem. Não, a lei diz que tem. Eu acho errado. É, também acho. Só se a criança nascer sem pai e você foi lá o cara que assumiu a criança. Não, não sem pai. Tipo assim, o pai... É, foda-se. O pai meteu foda-se. O pai meteu foda-se. Não tem vínculo com o pai. Isso. É isso que eu quero dizer. E você... O único vínculo dela é com você. Isso. Aí eu acho certo você pagar. Agora, quando ela já tem um pai, eu não acho certo, não. É, não. Nesse ponto, você tem razão. Mas, mano, só pra encerrar essa palavra... O meu esquema é sempre o seguinte. A galera redpill vende. Mãe solteira, fuja. Não. Meu esquema é o seguinte, mano. Mãe solteira, pega. Como qualquer outra mulher. A questão é... Use camisinha como qualquer outra mulher. Use camisinha como qualquer outra mulher. A questão é, se você for se juntar... Se você for se juntar com essa mulher, entenda... Entenda a procuração que você tá assinando. Sim. Porque se olhar um vínculo entre você e a criança... Ali foi cinco anos do Ricardo. Mas, se eu não me engano, é um aninho só. Um aninho só que você provou que... Que ela provou que você tem um vínculo. É um abraço. É 18 anos de pensão. Mano... Da mesma forma... Só rapidinho. Da mesma forma... Vamos lá. Ah, eu não vou nunca me embrenhar com a mãe solo. Tá? Com a mãe solteira. Mãe solo também é esquisito pra caralho. Com a mãe solteira. Certo? Aí você pegou lá. Ah, descolei uma que ela não é mãe solteira. Ela não é nada. Eu sou o primeiro homem dessa mulher. Aí tá lá você lá. Vivendo com ela. Vai no cinema. Vai no sei o que. De repente, ela tá entrando na sua casa. Ela já tem a chave da casa. De repente, ela tá dividindo uma conta com você. De repente, ela acabou de perder o emprego. Você tá lá ajudando ela nas coisas que precisa dela. Você leva ela pra lá e pra cá. Já era. Já era, Fio. Só deixa eu virar aqui o jogo aqui. Você parou, você vai pagar a pensão. Só deixa eu virar o jogo aqui. Eu sou pai solteiro, certo? Certo. E uma mulher se envolve comigo, certo? Namora comigo e pá. E o meu filho... O que mandou, Ricardo? Eu posso cobrar a pensão dela se eu não terminar com ela? Se ela for o arrimo de família, eu acho que sim. Não, ela não foi o arrimo de família. Eu sou arrimo. Mas ela tem só essa feitiva com o filho. Eu acho que não. Carai, como assim então, mano? A lei é só pra um lado? É. Isso tem que... Eu vou mandar uma mensagem pra doutora Jamiro perguntando isso daí. Isso não pode dar certo. A lei tem que ser pros dois lados. Mas eu acho que é só pra um lado. Só tem eu e meu filho na minha casa. Eu acho que no caso, um caso que nem esse que você tá falando, é por exemplo, você foi lá e você e seu... Você já tem um filho, você tá falando, com outra mulher. Correto. É, tua mulher não tem vínculo nenhum com a criança. Certo. Vamos facilitar pro lado das mulheres, vai. A mãe do seu filho não tem nenhum vínculo com essa criança. Aí você catou uma mulher rica. Ela sustenta você, ela sustenta o seu filho, paga a escola do seu filho, paga isso, paga aquilo. Você e se separam... Mas você acha que o Ricardo paga tudo pra ela? Às vezes eu vesti um negócio rachado ali, meio a meio, pau a pau, ó. Eu sei, mas a lei não tá pro lado das mulheres. A lei é feita pros homens. Agora que os homens estão conseguindo botar alguma coisa no rabo das mulheres. E é bem raro esse homem. Não, era só isso que eu queria saber. É bem raro esse... Não, mas é o mundo real, caralho. No rabo só entra no dos homens. Vamos falar real. A gente tem que lidar com o mundo real. Não tem que lidar com o mundo que eu gostaria que fosse. Não, você lida com o mundo real. Você joga com as regras que o mundo real te coloca. É isso. As regras são claras. Se as regras estão ajudando mais as mulheres do que os homens, é outros 500. Ficar reclamando por isso é besteira. Tá ligado? Apesar de que as feministas falam que as regras estão contra as mulheres. Mas, ó, ó, ó. Tudo bem, né? Mas o que que eu tô... Mas eu acho que nesse caso, se você prova não só que ela tinha um vínculo com a criança, mas também que ela tem mais posse que você, eu acho que ela paga. Mas, ó, só pra deixar claro. Às vezes vocês podem ficar aí falando, ah, mas as mulheres ganham tudo na justiça, sempre colocam os caras no pau e tudo mais. Mas, irmão, beleza. Eu sou fruto de que não é sempre assim. Você terminou. Eu sou prova. Você terminou, certo? Você terminou, você foi lá, colocou... A mulher foi lá, te colocou no pau. Irmão, o máximo que você paga de pensão no Brasil, você consegue omitir muita coisa no seu salário, é 300 conto. 300 conto. 300 conto, mano. Pensa bem, você fez um filho. Por isso que eu falei, mano. Não é porra nenhuma no mês, velho. É mais lucro pro Ricardo ficar separado. É. É mais lucro. Cara, 300 conto de pensão no mês, velho. O que o Ricardo tem que entender é o seguinte... Uma lata de leite é 60, velho. Dependendo da criança, é a cada 3, 4 dias. Imagina que você comprou uma moto. Certo? Imagina que você comprou uma moto. Pagou lá naquelas prestações lá que você dá uma entradinha de nada e prestação pro resto da vida. Sim. E aí, uma semana depois, roubaram tua moto. Certo. Você vai ter que pagar ela até o final, não vai? Certo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A única diferença é que você vai ter mais sentimentos pela moto que você perdeu do que pela criança que você não fez. A não ser, é óbvio que você ficou muito, muito tempo. Mas se tá desse jeito aí, eu duvido que o Ricardo tenha algum vínculo que ele fale assim. Nossa, tô com saudade do filho. Tá ligado? É isso. Mano, é... O mundo real é isso. É foda. A gente tem que lidar com o mundo real. A gente tá falando aqui de mundo real. O mundo real. Tá ligado? Mano, tem casos aí de moleque que fica na internet postando um print do namorado. Tipo assim, ah, eu fui pra praia e meu namorado fala que eu tô usando o dinheiro da pensão. Ele me paga 300 reais e ele acha que eu luxo por... Às vezes eu tenho Deus, cara, que... Irmão, se você paga 300 de pensão, quem luxa com 300? Às vezes aí o cara tira um pó e 200, aí 300 dói, né? Aí 300 dói pra caralho. Mas nem o salário mínimo é um pó e 200, pai. 300, né? Desgraça de trabalho que ele tá fazendo. Você tira um salário mínimo, começa a vir os cortes, quanto você acha que ele tá no seu bolso? É, filhão. E aí tira mais 300. É, mano. Aí dói. É verdade, né, mano? Aí dói, caralho. Sortei um ponto, sortei um ponto. Um ponto. Sortei um ponto. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau.